Boa tarde a todos na Europa e África. Boa noite aos nossos colegas de Ásia e Oceania e bom dia aos nossos colegas de América. Eu sou o Miguel Bello, o CEO do Air Center, e hoje temos uma sessão muito especial no âmbito do nosso ciclo de Networking Fridays. Não só pela interessante apresentação sobre biodiversidade em Cabo Verde, como a introdução de Teresa Amaro da Universidade de Aveiro e a participação de Aline Renda e Lui Freitas, mas porque hoje também damos as boas-vindas a um novo país como membro pleno do Air Center. Na última Assembleia Geral do Air Center, realizada 23 de novembro, Cabo Verde foi unanimemente aceite como novo membro da nossa rede. Hoje damos as boas-vindas a Cabo Verde, mas de modo algum podemos dizer que seria uma novidade para o Air Center, já que as colaborações no passado foram contínuas, tendo sido na cidade de Praia que teve lugar um dos mais importantes encontros de alto nível que permitiram a criação do Air Center. Coincidindo no tempo como é constitucido a nossa organização, em maio de 2018, na Praia foi onde definimos a nossa primeira agenda científica, dando origem à chamada Declaração de Praia. Hoje temos o imenso prazer de ter entre nós a presença virtual da magnífica reitora da Universidade Técnica do Atlântico de Cabo Verde, Rafaela Roselino, que vai dar-nos algumas palavras. Por favor, Rafaela. Bom dia a todos, apresados colegas do painel. Boa tarde a todos, apresados colegas, apresados convidados. Quero agradecer, sobretudo, a oportunidade de participar nessa sessão sobre a biodiversidade em Cabo Verde, mas gostaria, antes de mais, de aproveitar esses minutos que precedem as interessantes intervenções que seguirão para expressar o meu agrado e, sobretudo, o meu orgulho para Cabo Verde ter sido formalmente aprovado como novo membro do Air Center. Isso é de extrema importância para Cabo Verde, para o Campos do Mar e para a Universidade Técnica do Atlântico, porque permitirá aumentar as linhas de cooperação com todos os países membros do Air Center, cuja intenção é de transformar o Oceano Atlântico no epicentro de uma série de experimentos científicos, potenciando e valorizando a riqueza dos nossos mares. Assim que são bem-vindas as iniciativas multistitucionais que permitem a Cabo Verde de entrar a fazer parte dessa rede, onde a pesquisa é de alta qualidade, onde permite intensificar o intercâmbio científico, onde a divulgação científica irá ser internacional, onde a disseminação de dados obtidos através dessas pesquisas, em conjuntos com os outros Estados-membros, com os outros institutos, poderá só enriquecer a pesquisa que já está a ser feita aqui em Cabo Verde, porque permitirá a integração de conhecimentos com os outros países e a partilha de competência permitirá de descobrir aquilo que ainda é desconhecido. Cada país tem a própria riqueza e, portanto, Cabo Verde poderá monitorar o clima do planeta a partir do estudo dos oceanos, graças à obtenção de diagnóstico, da monitorização dos nossos mares, da sua biodiversidade, porque é essa a nossa riqueza. E quanto mais nós apercebemos a sua composição, quanto mais, então, saberemos dar-lhe o justo valor e saberemos até capitalizar os nossos recursos. Portanto, estudar esses aspectos climáticos, biológicos, geoquímicos, permitirá entender o que é o Atlântico, a sua dinâmica marinha e a influência que este oceano tem, até nos aspectos que são mais relacionados à nossa vida. Assim que hoje, 11 de dezembro, é uma data muito simbólica, que simboliza realmente a necessidade de cooperar em larga escala, dando muita importância científica no hemisfério sul e reconhecendo a capacidade de Cabo Verde em contribuir com conhecimentos produzidos a enfrentar o que são os desafios globais. Muito obrigada. Muito obrigado, Rafaela. Para nós, no Air Center, muito importante a colaboração de Cabo Verde para tentar resolver os desafios globais que temos, desafios de mudanças climáticas, de lixo marinho, de perda de biodiversidade. Muito obrigado. Hoje, contamos também com a presença virtual do Malik López, presidente do Instituto do Mar e Mar de Cabo Verde. Por favor, Malik. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar o CEO do Air Center, Dr. Miguel Beló Mora. Boa tarde, Dr. Motinho. E cumprimentar a magnífica reitora da Universidade Técnica do Atlântico, Dr. Rafaela Gozelino, o Dr. Maurício Guedes, membro do Conselho de Administração do Air Center e diretor da Tecnologia da Fundação de Investigação do Estado do Rio de Janeiro, os oradores e apresentadores, Dr. Tereza Amaro, Dr. Rui Freitas e a Dr. Aline Render. Rezado dos colegas do painel, caros participantes e espectadores. Cabo Verde tem sido um dos países que, desde a primeira hora, tem acompanhado e apoiado o desenvolvimento do Air Center. Portanto, o Air Center é uma organização em rede formada por diversas instituições de renome no campo de investigação que, de uma forma holística, dedica-se ao conhecimento integrado de áreas do espaço, oceanos, o clima, a energia e a ciência de dados. Estas diversas instituições académicas e de investigação cabo-verdiana têm participado em eventos técnico-científicos e académicos, por sua vez, o governo tem participado nos encontros de alto nível, como já foi referido, portanto, e assinado várias declarações, inclusivamente a declaração da praia, a quando do, portanto, do diálogo, o terceiro diálogo das interações atlânticas, que decorreu de 7 a 8 de maio de 2018 na cidade da praia. Dizer que o Instituto do Mar, enquanto autoridade técnica nacional, no domínio da investigação heliótica, da oceanofria, da biologia marinha e pesqueira, da aquacultura, desenvolvimento e tecnologias de pesca e de pescado nas estatísticas de pescas, avançou com um pedido formal para a representação de Cabo Verde, enquanto associado da Assembleia Geral da Air Center, a 30 de outubro de 2020. Por indicação de sua excelência, o Ministro da Economia Marítima, Dr. Paulo Veiga, e, por efeito, foi aceito a sua adesão. Isto representa para Cabo Verde e, particularmente, para o Campos do Mar e o IUMAR, uma oportunidade de projetar-se e expandir-se, através desta plataforma, nos domínios científicos e tecnológicos, na área da investigação marinha e oceanográfica, e, em conjunto, podem ainda promover mudanças e impactos, portanto, a nível social, por meio de ações e projetos concretos, orientados para fomentar a criação de empregos e desenvolvimento econômico sustentável, com a participação do Governo, da Academia, da investigação, da indústria e também da sociedade civil. Por esta razão, e em nome do Instituto do Mar, do Campos do Mar, do Governo do Cabo Verde, através do Ministério da Economia Marítima, agradecemos profundamente à Air Center por esta oportunidade em fazer parte da sua Assembleia Geral e contribuir para o desenvolvimento e da investigação nas diversas áreas já referidas e na vida socioeconómica das nossas populações. Muito obrigado e votos de um excelente webinar aos apresentadores. Permitam-me, senhores, apresentá-los os votos de festas felizes e um ano de 2021 pleno de saúde e realizações. Muito obrigado. Muito obrigado, Malik, pela tua intervenção e pelos votos. Para nós, também é muito importante a colaboração tecnológica com o IMR para os problemas e desafios que já falamos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Por fim, para encerrar esta breve sessão de boas-vindas a Cabo Verde, contamos ainda com a intervenção do Maurício Guedes, diretor de Tecnologia da Fundação de Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro, FAPERS, no Brasil, e membro do Conselho de Administração do E-Center. Por favor, Maurício. Muito bom dia a todos. Queria saudar todos os que nos assistem e saudar os participantes desse painel, na pessoa do Miguel Mejó, nosso CEO, e da professora Rafaela Gazelino, reitora da Universidade, que está aqui nos honrando com a sua presença. Me cabe dar as boas-vindas a Cabo Verde, o país mais jovem que participa, passa a participar como membro full do E-Center, e dizer para vocês que essa é uma iniciativa extraordinária. Eu sou, talvez, o decano desse grupo, porque, como o Moutinho falou no início, eu acompanho o E-Center desde antes dele existir. Ele era um sonho do ministro Manuel Heitor, antes de ser ministro, e um sonho meio, digamos, natural para Portugal. Há 500 anos atrás, Portugal conquistou os oceanos e conquistou terras, descobriu o meu país e vários outros. E, passados os cinco séculos, surge essa ideia extraordinária de juntar pesquisas que reúnam o espaço e o fundo do oceano. Eu, durante 10, 15 anos da minha vida, participei ativamente de um projeto aqui no Brasil de montagem do Parque Tecnológico na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha um foco muito forte em petróleo. O Brasil, vocês sabem, é um grande produtor de petróleo, mas 80% da produção do petróleo no Brasil está na costa do estado do Rio de Janeiro. E a grande maioria da produção brasileira de petróleo está offshore, está no oceano. Então, foi um desafio enfrentado a partir dos anos 70, dos anos 80, de caminhar para o oceano para produzir petróleo. Então, os primeiros passos foram para produzir petróleo em lâminas d'água de 20 metros, e hoje estamos a 2 mil metros de profundidade de lâmina d'água, depois se faz uma perfuração de mais 2, 3, 4 mil metros até chegar ao reservatório de petróleo. E quando o Manuel Heitor trouxe essa ideia de juntarmos a capacidade de observação do espaço através de satélites e constelações de satélites, e juntar isso com interesses ligados ao oceano propriamente e às populações que vivem em torno do oceano, e fazer isso através de uma rede internacional, uma rede flexível, uma rede que já envolve uma dezena de representantes de uma dezena de países, pelo menos. Então, tem sido um trabalho muito rico, acho que estamos dando passos muito importantes nesse ano de 2020, apesar da pandemia, curiosamente, a pandemia favorece a realização de reuniões como essa, provavelmente, se não fosse a pandemia, nós estaríamos reunidos presencialmente, o que nos traria muitos prazeres, mas seria mais difícil de se realizar. Então, com a liderança do Miguel e um trabalho extraordinário de toda a equipe do Air Center, nós demos passos muito importantes esse ano, que creio que serão comentados em algum momento. Então, eu queria dar as boas-vindas. O Cabo Verde tinha que ser membro do Air Center. Eu acho que esse é o primeiro evento, Miguel, que eu participo, um evento formal do Air Center, onde se fala português. Aliás, parabéns pelo seu português. O Cabo Verde é muito bem-vindo e é um conjunto de ilhas no meio do Oceano Atlântico. Tinha que fazer parte, tenho certeza que vocês vão ser uma das estrelas através da atuação do Air Center, contribuindo com pesquisas, com demandas por resultados. E, para finalizar, reforçar uma coisa que tenho defendido no Board, desde o início, é que a gente não se limite a pesquisas apenas acadêmicas. Elas são importantes, é claro, para o espírito humano, a geração de conhecimento, mas nossos países precisam de inovação também. Acho que, na verdade, a humanidade nunca teve, nunca teve na história, um momento tão claro de que é importante aproximar empresas e instituições de pesquisa para atingir objetivos que atendam a sociedade. O esforço que está sendo feito para a obtenção de vacinas para a Covid-19 mostra a riqueza dessa aproximação. Então, acho que é muito importante que o Air Center também, que nós todos tenhamos em mente essa possibilidade de atrair empresas grandes, pequenas, startups, para trabalhar junto com as instituições de pesquisa e com conexões internacionais. Foi isso que Portugal fez há 500 anos atrás e descobriu o meu país e tantos outros. Tinha a indústria de venture capital, tinha pesquisa, tinha empreendedores. E acho que podemos repetir, através dessa iniciativa brilhante do nosso ministro Manuel Heitor e dessa articulação internacional que se fortalece cada vez mais, uma experiência que vai trazer frutos muito relevantes para todos os nossos países. Sejam muito bem-vindos, Cabo Verde. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. Não apenas por tua intervenção, mas também por tua contínua ajuda para criar o crescimento do Air Center. Muito obrigado. Continuamos a nossa sala de Networking Fridays com a apresentação sobre biodiversidade em Cabo Verde, apresentada por Teresa Amaro, da Universidade de Aveiro. Por favor, Teresa. Olá. Boa tarde ou bom dia a todos. Antes de mais, obrigado a todos os presentes e um obrigado especial ao Air Center por me terem convidado para estar presente aqui nas boas-vindas a Cabo Verde, por potenciar formalmente ao Air Center. Vou ter o prazer de apresentar a sessão dedicada à biodiversidade em Cabo Verde, onde fazem parte a Aline Rendal e o Rui Freitas. Começando por a Aline, a Aline é bióloga terrestre, é professora na Universidade de Cabo Verde, e é assistente cardoada de investigação no INIDA. É responsável pela investigação na área da biodiversidade terrestre, com especial foco em aves e insetos. Realiza monitorização da biodiversidade nas ilhas de Cabo Verde e faz estudos sobre biodiversidade relacionado também com o clima. É docente nos domínios da biologia animal, onde orienta várias monografias. A Aline tem licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco e o grau de mestre em Biologia Animal pela Universidade de Brasília. A Aline Rendal vai hoje falar sobre a biodiversidade terrestre em Cabo Verde, focando-se no atual conhecimento, distribuição e conservação. Por seu lado, o Rui é biólogo marinho, também docente e assistente a graduado, mas agora pela Universidade Técnica do Atlântico. É responsável por toda a investigação na área da biodiversidade marinha, com especial foco em peixes. No entanto, faz também investigação ligada aos organismos bentónicos e em ecologia costeira. O Rui tem licenciatura em Biologia Marinha e Pesca pela Universidade do Algarve e mestrado em Recursos Marinhos e Gestão Costeira pela Unicever. Atualmente está a fazer o doutoramento pela Universidade de Vigo em Espanha. O Rui vai falar a sua biodiversidade de marinho em Cabo Verde. Cada palestrante tem 25 minutos de apresentação, mas quando faltarem 2 minutos, é ouvido. No final, teremos uma sessão de 20 minutos dedicada a perguntas aos palestrantes. Eu queria pedir o favor que todas as perguntas fossem colocadas aqui no Q&A e queria informar também que há uma interpretação direita das apresentações dos dois palestrantes e as pessoas que estão a ouvir só basta clicarem aqui no botão da interpretação e escolherem a língua que desejarem ouvir. Aline, podes começar. Antes de mais e bom dia, eu queria agradecer ao Air Center pela oportunidade que nos estão dando e por receber Cabo Verde tão inclusivamente. Penso que é um grande ganho para Cabo Verde como o Sr. Maurício acabou de dizer e Cabo Verde fica exatamente no meio mais ou menos do Oceano Atlântico. Então, acho que tem tudo a ver estar num centro como o Air Center na questão da partilha de conhecimento. Para começar, eu vou agora só partilhar a tela, só um minuto, para falar um pouquinho da de adversidade de Cabo Verde, a parte terrestre. Aqui, só para... para começar, e Cabo Verde fica uma rápida introdução para a localização aqui pertinho da costa ocidental da África, mais ou menos 400 e tal quilômetros. Não chega a 500, fica perto de 500 quilômetros do Senegal. Para falar da biodiversidade, principalmente na componente terrestre, é importante entender que nós temos uma vulnerabilidade estrutural, somos insular, temos uma descontinuidade territorial, passamos por uma seca quase que crónica, nos últimos anos, inclusive, passamos por três anos consecutivos de seca, somos caracterizados por ecossistemas extremamente frágeis e praticamente não temos recursos naturais, não temos petróleo, não temos ouro, não temos nosso maior recurso, a nossa gente e as nossas ilhas, eu acho que as praias são ainda consideradas o maior recurso para Cabo Verde. Atualmente, na componente da biodiversidade Cabo Verdeana, o que nós temos compilado, só para acrescentar, que nós estamos a trabalhar junto com a Direção-Gerada do Ambiente, na compilação de tudo que é informação de biodiversidade, incluindo a componente marinha e a componente terrestre, nesse momento, a compilação inclui mais de 7 mil espécies, mais ou menos, um pouco mais de metade na componente marinha e o resto na componente terrestre. E também, para salientar, que dentro dessa componente, mais de uma centena de espécies foi descrita nos últimos 5 anos. A maioria no mar. No momento, na componente terrestre, nós temos cerca de quase 3.500 espécies já catalogadas, mas também vamos acrescentar que algumas dessas espécies foram introduzidas nos últimos 15 anos, incluindo insetos associados à questão agrícola, porque Cabo Verde devido à fraca produção agrícola nós somos obrigados a importar e muitas vezes essa importação acaba trazendo alguns problemas incluindo pragas. Mas dentro dessa importação também nós já detectamos introdução de répteis também para o nosso para o ambiente terrestre. Além de outros. Um resumo em... A biodiversidade de Cabo Verde tem sido estudada há muitos anos, desde que começou a descoberta quase que logo a seguir com a solução de estudos científicos. Temos publicações muito antigas mesmo relacionadas tanto na componente marinha como na componente terrestre, mas o primeiro documento produzido que compilou a maior parte da informação da biodiversidade na componente terrestre foi publicado em 2005 onde foi compilado mais ou menos 3.200 espécies. No momento com as atualizações esse número aumentou cerca de 200 espécies foram adicionadas a essa lista na componente terrestre através de várias investigações e dentro desse ganho inclui também muitas espécies que são consideradas endêmicas do país. E quando nós falamos da componente da biodiversidade terrestre é interessante perceber que a orografia do país vai refletir muito na distribuição associada à componente também climática. vamos ver que ilhas como Santo Antão Santiago e um pouco Saniclau e Fogo são as ilhas que têm maior riqueza. O que tem de frente um pouco depois para São Vicente? São ilhas mais montanhosas mas também ilhas que em termos agroclimáticos como podem ver aqui no mapa que eu coloquei aqui isso aqui é um mapa da carta agroclórica da ilha de Santiago nós notamos que o amarelo mais escurinho e o mais claro mostra as zonas mais áridas mas o verde representa a área úmida e entre o úmido e subúmido como podem ver a ilha que é se formos ver nas outras ilhas é quase a mesma coisa a área úmida é muito reduzida e está nas montanhas e isso vai refletir muito na distribuição dessa biodiversidade terrestre por exemplo quando vamos para componente um exemplo aqui da ilha de Santiago que eu trouxe vamos ver que a ilha de Santiago além de ter a maior riqueza em termos de espécie essa riqueza mais de 50% do que nós temos na ilha está concentrada nessa areazinha pequenina aqui que é a volta dessa área mais úmida da ilha então além do problema de termos essa fragilidade e essa subdivisão territorial ainda a parte mais úmida é muito reduzida as áreas de montanha isso vai afetar muito a questão da distribuição e também das populações das diferentes espécies que nós temos na componente terrestre por exemplo mas essa vamos ver que muitos grupos de espécies que são mais precisam de mais de água como no caso de briocas e pterirófitas elas concentram sobretudo por exemplo na ilha de Santo Antão onde nós encontramos microclima como vocês podem ver nessa primeira figura aqui em cima e áreas mais úmidas onde em anos onde nos anos de boa chuva a água corre praticamente o ano todo nessas ribeiras então nessa ilha espécies que precisam de mais água nós temos em maior quantidade e as populações são maiores também nessa ilha já os outros grupos nós podemos ver Santiago e Santo Antão equilibrando no caso das plantas nós temos nesse momento identificados algumas espécies passaram e subespécies passaram para a categoria de espécie entre os endemismos numa publicação feita em 2016 78% estão incluídos na lista da UCN e um dos grandes fatores que levou a essa classificação da população além de outros fatores humanos é sobretudo também porque essas espécies são dependentes do clima que afeta muito a sua distribuição aqui também na parte dos animais é a mesma coisa que nós vamos ver um pouquinho mais na ilha de Santiago encontramos mais espécies mas quando vamos falar de molusco que é um grupo que necessita de muito mais água a Santo Antão tem muito mais do que as outras ilhas isso aqui tudo é baseado nos dados da estatística feitos agora entre 2019 e 2020 desculpa aqui quando nós falamos de espécies no ambiente terrestre nesse momento nós temos cerca de 81 espécies que são consideradas extintas o destaque vai agora para esse lagarto aqui que é um lagarto emblemático ele tinha só no ilhão raso mas pelo menos a minha geração já não encontrou esse lagarto o que nós conhecemos dessa espécie só se encontra nos museus Cabo Verde recebeu um representante desses dias aqui que foi doado mas a maioria está nos museus espalhados pelo mundo uma outra espécie que é mais para marinho do que para terrestre aqui são as aves marinhas e aqui nós temos um exemplo da fragata por exemplo que desapareceu de Cabo Verde à frente dos nossos olhos eu consegui eu tive o privilégio de vê-la mas agora é difícil já de vê-la ela simplesmente deixou de reproduzir e a população que nós tínhamos foi já está praticamente extinta eu nem sei se ainda tem algum indivíduo vivo na ilha da Boa Vista dentro desse grupo também vamos ver que os animais são os que mais têm extinguido aqui em Cabo Verde com destaque para os insetos e se formos analisar um pouco mais profundamente o grupo que tem mais taxa de extinção são espécies que dependem mais da água também o que nos leva a crer que o clima é um dos fatores que afeta em grande parte da nossa biodiversidade um outro grupo que tem sido um grande árvore também de estudo nos últimos anos são os répteis do grupo dos répteis a maioria do que temos aqui em Cabo Verde é endêmico os que não são endêmicos são introduzidos e quando nós falamos de endemismo praticamente como podem ver aqui o vermelho representa endemismo a nível da ilha então cada ilha tem os seus próprios endemismos nesse grupo também nós temos nos últimos 15 anos foram introduzidos duas espécies e nós não sabemos no momento quais são as consequências dessa introdução para as populações nativas aqui um outro grupo que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais é o grupo das aves também tanto nas marinhas como as terrestres é um grupo que tem sofrido muita pressão principalmente humana mas na componente marinha o que nós observamos também eles sofrem consequências das alterações que acontecem no oceano então tudo que vai interferir no oceano vai afetar também esse grupo e nesse grupo a maioria das espécies estão incluídos na lista vermelha nacional uma outra espécie também que a nível nacional praticamente está com em perigo e mesmo a nível mundial é o abutre que por exemplo aqui em Santiago não era considerado na lista vermelha mas nos últimos 15 anos praticamente nós não temos visto abutre aqui na ilha de Santiago Cabo Verde também na parte terrestre nós contamos com anualmente com a chegada de várias espécies migratórias principalmente do circuito euro asiático no momento mais de 200 espécies passam por nossas ilhas e dentro desse número nós temos visto que muita mais de uma centena e meia praticamente vem todos os anos temos diferentes ilhas áreas que são muito interessantes no momento Cabo Verde tem três ilhas zonas incluídas na convenção de Ramsar que é a convenção de zonas úmidas mas também tem algumas áreas que têm sido muito interessantes que são muito procuradas por turistas porque recebem muitas espécies migratórias nomeadamente em São Vicente o etar de São Vicente o etar de São Vicente o etar de Primeira de Vinha as salinas na Ilha do Sal o etar de Lancancão na Boa Vista o etar de Tarapalha e as barragens que foram construídas na Ilha de Santiago também tem servido para abarcar todo esse manancial de espécie que tem chegado às ilhas anualmente algumas dessas espécies que chegam estão na lista da Iocene e particularmente nas zonas Ramsar em princípio nós temos algumas medidas que devem ser tomadas para a conservação dessas espécies em termos de áreas protegidas isso aqui já incluindo as marinhas nós temos 46 áreas protegidas quem podem observar aqui nessa tabela 22 apenas 22% dessa área corresponde praticamente exclusivo para componente terrestre 77% dessas áreas são costeiras incluindo uma que é marinha na Ilha do Sal e quando nós falamos de áreas protegidas aqui elas foram criadas sobretudo para preservação das plantas endémicas num primeiro momento as terrestres e quando nós falamos marinha das marinhas a principal componente que foi tira em conta foram as tartarugas e as aves marinhas cabo verde também tem identificado algumas áreas incluindo o componente terrestre e marinho que são áreas importantes para as aves essas áreas estão sobretudo na Ilha de Santiago e de Boa Vista temos uma área na Ilha do Fogo uma em Saniclão e os ilheus que são principal constituem principal área para reprodução das aves marinhas que todas são reservas integrais para a área para as plantas que foram identificadas recentemente também nas ilhas em todas as ilhas nesse momento já foram identificadas áreas importantes para as plantas endémicas de cabo verde que agora estão inscritas na Iocena bom isso aqui era um gerar que eu queria dar para terem uma noção da biodiversidade terrestre de cabo verde entretanto dentro desse estudo do conhecimento da biodiversidade tanto terrestre como marinho nós temos um grande desafio que muitos grupos não têm estudos recentes nós temos uma limitação em termos de especialistas a nível nacional muitas publicações existem mais de milhares já não nem digo centenas porque existem muito mais do que isso de publicações referentes à biodiversidade tanto terrestre quanto marinho muitos não estão disponíveis para mesmo para cabo verde anos mesmo aí e os que estão disponíveis devido à limitação linguística muitos não têm esse acesso para esse conhecimento os trabalhos de pesquisa têm um custo elevadíssimo e há um fraco financiamento para pesquisa na área da biodiversidade e mesmo quando tem algum financiamento as pesquisas têm sido direcionadas sobretudo para os grupos emblemáticos ou então o mais econômico no caso dos peixes por exemplo hoje em dia a maioria dos alunos que vão fazer faculdade de biologia quando saem para componente ambiente ou querem trabalhar com tartaruga com cetáceos ou então querem se conseguir convencê-los eles vão pescar peixe mas a maioria sonha ou com tartaruga ou com hoje um pouquinho com aves marinhas em relação aos outros componentes aos serviços importantes que a biodiversidade tem nos ecossistemas isso ainda nós temos um grande desafio a contrapassar nós estamos a tentar que no futuro tenhamos pelo menos o conhecimento dos serviços ecossistêmicos de parte dessa biodiversidade na componente terrestre para saber quem são os polinizadores quais são os grupos importantes na componente por exemplo nos serviços do solo esse ano está-se a comemorar os solos em relação à questão da função da biodiversidade mesmo para a questão do controle biológico por exemplo muitas vezes nós temos virar para a importação de inimigos naturais porque nós temos um fraco conhecimento do que é que nós temos a nível nacional em termos de inimigos naturais de insetos pragas bom penso que em jeito de conclusão era isso que eu queria deixar enquanto desafio e muito obrigado merci gracias thank you a todos Obrigada Aline por tudo Rui e sim estou aqui belíssima apresentação da Aline estou sempre a aprender com essa componente terrestre então Aline tens de sair do despartilhamento para terminar ok consegue-se ver Tereza sim está ótimo está full screen agora consegue-se ver então exatamente obrigada ok então vamos dar seguimento antes de mais agradecer ao Air Center pelo convite em nome do José Moutinho que é um amigo que é um aficionado que é um entusiasta que é um portente da comunicação que é digamos o nosso ponto de ligação ele faz muito bem o trabalho dele eu a minha apresentação é um bocadinho diferente da Aline que apresenta a perspectiva da biodiversidade alfa e beta da parte terrestre eu vou fazer um percurso um bocadinho diferente mais ligado à investigação propriamente dita que se tem feito neste domínio vou cair na água agora saímos da parte terrestre e vamos entrar no mundo submarino falarei um pouco da história natural falarei um pouco da oceanografia falarei um pouco da vida marinha e nesse aspecto vou dar algumas particularidades para mostrar-vos que de facto esse arquipélago é muito especial e muito particular temos vindo a tentar compreender esse mundo claro o Cabo Verde de origem vulcânica perto de pedrinha de Cabo Verde é a pontinha de Cabo Verde que deu nome ao arquipélago cá ao lado muita gente não sabe disto que o nome vem de Senegal e também referir que o nome Cabo Verde não se traduz hoje desde 2013 ainda podemos encontrar Cape Verde a Península no caso da Península de Senegal mas temos um país vulcânico de origem oceânica e que insular tropical e que tem vários desafios aqui sobretudo relacionado à sua idade podemos observar que temos as ilhas ocidentais mais velhas que arrasaram com o tempo e que ao longo do dorsal médio atlântico saíram e as ilhas mais novas como Santo Antão Fulgui Brava aliás Santo Antão ainda vai explodir do ponto de vista vulcânico é novo ainda tem muitos desafios mas aqui podemos ter uma perspetiva das idades das ilhas de Cabo Verde sendo as ilhas do Sal do Vista e Maia as mais antigas e que vão desaparecer proximamente aliás o grande desafio sobre a idade tem sido as submoções e as expansões ou seja qual é a idade da última imersão porque parece andaram a mergulhar e a levantar duas ou três vezes são aspectos interessantes o mínimo glaciar o máximo o último glaciar aconteceu por volta de 20 milhões de anos atrás tem muito a ver com o Cabo Verde ou seja nós podemos compreender que se descemos em batimetria esta área ganharíamos cerca de quase 50% de área e isto é relevante compreender que a parte o território submarino tem a sua tem a sua importância e Cabo Verde nós veríamos o território os governantes ainda estão muito focados no território mas também temos que olhar um pouco pela parte que está por baixo e que tem muito a ver Cabo Verde do ponto de vista da biorregionalização das zonas costeiras e as zonas de plataforma está digamos estabulado como uma ecoregião juntamente com o Apueling Sarareano da Sahel fazem parte da mesma província que se chama transição oeste-africana isto é importante compreender que do ponto de vista marinho temos um status a nível bioregional se falarmos em termos de são segundo vou tentar colocar controles se falarmos em termos de biogeografia é a palavra que faltava ali há bocado sobre do ponto de vista da biogeografia insular as ilhas maiores recebem mais espécies as ilhas mais próximas também recebem mais espécies então esse balanço de biogeografia insular se pensarmos em termos de ilhas que estão dentro de uma placa tectónica e aquelas que estão na fronteira Cabo Verde pode ser considerado um grupo de ilhas como canários e galápagos dentro da placa tectónica esse livro é um livro que gosto de ler tive a oportunidade há dois anos de bater na porta no Unicidade de La Laguna do professor José Maria conhecer e trocar algumas ideias pessoas importantes do ponto de vista científico como é que as espécies chegam nas ilhas há várias teorias sobre as barreiras de terra porque no último glacear no mínimo quando a água estava cerca de cento e tal metros abaixo da linha d'água que temos hoje é brincadeira mas andava São Vicente a São Niclau a pé e esse desenho mostra mais ou menos as formas como os organismos chegam nas ilhas as principais forças ou que o cenográficas com a vista das correntes que operam nesta região temos a corrente das Canárias aquela que nos faz ter uma água fria e por não termos recifes de corais como no Indo-Pacífico que flui para a corrente norte-equatorial que leva os cabo-verdianos para o Brasil no caso os pescadores que têm aparecido no Brasil contra a corrente norte-equatorial que é muito forte sobretudo no verão cabo-verdiano e a corrente da Mauritânia esses digamos são as principais forças que operam com o ponto de vista cenográfico nesta região e há uma diferença entre o verão e o inverno sobretudo essas correntes a corrente das Canárias no verão fica mais fina e mais fraca fraca e que a contracorrente que vem do Brasil inunda o arquipélago e a água para são as calamarias de agosto que conhecemos bem tenta-se compreender também as correntes internas isso é importante para o salvamento para o busca e salvamento talvez a guarda costeira deve saber disso das vórtices contracorrentes anticiclónicos que pode acontecer dentro do arquipélago Vitória e Cabo Verdeiro não é só as ilhas em si temos vários montes submarinos Seamounts no inglês que também tem relevância para Cabo Verde chamar a atenção o mais grande talvez ali como Senghor Seamounts Senghor é o antigo presidente senegalês havia uma disputa a nível de negócios estrangeiros desse território para o Senegal colocaram os anglosaxónicos colocaram o nome no ex-presidente senegalês mas por Cabo Verdeiros é Banco de Nova Holanda ou Nova Holanda Bank ou Nova Holanda Seamounts esses são vários pontos interessantes para Cabo Verde Cabo Verde também tem um território submarino eles têm nome e eles têm história estamos a tentar começar a compreendê-los há vários sítios interessantes aqui é só um mapeamento feito pela Geomar com multifeis sondas de varrimento lateral para tentar compreender reparem esse monte grande que eu acabei de referir tem uma área montanha tem que ter uma área mais grande boa esse é um território que temos baixo de Cabo Verde desde 2002 Cabo Verde é considerado um ponto grande de biodiversidade de Marinha é muito importante referir que na comunicação social muita gente fala de ponto quente de biodiversidade de Marinha mas é mal interpretado ou seja ela é quente não só porque Cabo Verde é especial tem muito a ameaçado que além de ser rico está ameaçado então é preciso compreender que quando se fala Cabo Verde com ponto quente de biodiversidade de Marinha não é por causa só da quantidade de vida mas de níveis de ameaça Cabo Verde está na moda nos últimos 20 anos tem sido uma quantidade enorme além de ter razão não são centenas são milhares de publicações cada vez mais publicações com relevância internacional temos aqui só pequenos alguns grupos de artigos dos mais que eu podia dizer e está claro que ela é única e daí vou dar alguns exemplos temos altas taxas de endemismos temos espécies monotípicas géneros monotípicos temos paleoendemismos endemismos tão antigos com a própria formação do arquipélago de Cabo Verde e a Cabo Verde tem muitas singularidades biogeográficas alguns exemplos de biodiversidade alta em termos de endemismos algumas percentagens alguns grupos são puramente endemismos para peixes o valor de 8 a 10% é muito alto na conjuntura atlântica das ilhas do Atlântico e alguns grupos também continuam a ser muito altos e alguns deles posso até referir aqui esse amigo e colega de Santa Catarina o professor Sérgio Flutter tentou teorizar porque é que esse endemismo em Cabo Verde é muito alto e ele relaciona por ele tenta teorizar ou relacionar sem ter provas ao isolamento geográfico entre as ilhas e contendo reparo que as ilhas têm uma distância relativamente grande existe uma grande complexidade de hábitos tudomarinos e uma teoria muito importante que estamos a perseguir agora que é parece que as águas as águas cabo-verdianas tiveram relativamente mais quentes na última glaciação e Cabo Verde parece que de ponto de vista marino representou pelo Atlântico uma zona de refúgio e hoje temos várias evidências desse aspecto do passado o Pepe Soleil o colega de Canárias complementa essas teorias levando em consideração ideológica relativamente jovem boa conexão biológica apesar do seu isolamento e o estado relativamente saudável dos habitats costeiros cabe ver que tem uma limitada plataforma insular uma zona intertidal restrita temos aí a sazonalidade da produtividade primária e também regimes problemétricos instáveis tudo isso parece determinar para a baixa densidade populacional dos organismos marinhos do nosso arquipélio ou seja existe uma riqueza grande uma diversidade grande mas do ponto de vista da biomassa são poucos então o que faz com que Cabo Verde seja muito frágil e suscetível a mudanças climáticas aqui como se fosse um bafómetro aqui temos um buffer zone para entender mudanças climáticas esse senhor que aqui estou a mostrar ainda é vivo devia receber uma das ordens honoríferas de Cabo Verde o culpado por colocar Cabo Verde na boca do mundo com a vista da biodiversidade de Marinha médico pediátrico reformado mergulhador submarino veio para Cabo Verde de férias e começou a observar esses buzos muito estranhos esses cones de Cabo Verde como os meus alunos chamaram outro dia os caracóis cónicos gostei dessa tradução e depois esse é o grupo que realmente é emblemático para Cabo Verde os cones de Cabo Verde a publicação de 2005 que apresenta formalmente essa espécie marinha fluculenta a explosiva radiação dela em Cabo Verde Cabo Verde tem uma diversidade muito grande tem tido a atenção de investigadores da Universidade do Algarve investigadores do Museu de Madrid colegas de vários sítios que têm são os que dominam a investigação nesse campo o Jorge Neves o colega nosso que é nativo de Ponta de Sol de Santo Antão doutor a fazer pós-doutoramento no CIMA no Porto com muito interesse nos conopeptídeos dos cones de Cabo Verde como patente importante para a futura investigação em formato de Násia ou mesmo para a biomedicina lá que se vê e esse artigo é muito importante é um artigo recente o endemismo marinho a uma escala de resto eles tentaram pôr então toda a perspectiva do IOCN sobre esses organismos há uns mais pequenos há uns mais grandes mas de facto o que é emblemático nesses búzios é que não são endémicos só de uma ilha são endémicos de uma baía de uma franja do litoral porque quando a água estava abaixo entraram quando a água subiu ficaram aprisionadas e só vivem lá dentro então o endemismo é localizado dentro de uma ilha então a diversidade é muito grande o interesse é muito grande o património natural aqui é vertiginoso é madrunho eu quando pergunto aos investigadores que estudam isto se observam isto em algum sítio no mundo não o Cabo Verde é único e podem ver aqui uma área filogenética uma quantidade enorme de espécies parece que o ancestral deve ter vido do Mediterrâneo há 16 milhões de anos atrás um pouquinho antes do último mínimo do glaciar e aqui sobre os planos do Cabo Verde são tão diversos e que também a nível de a nível de hábitat são específicos uma espécie só vive em cima de um zoantílio e o outro só vive debaixo do orice e se observarmos essa escala temporal nós podemos observar a quantidade de espécies que foram descritas ao longo dos anos o azul é o número de espécies descritas por ano e repara-se que durante até 1970 até o pediatra vir cá a mergulhar não havia praticamente nada ou muito pouco e depois começou a ter uns picos de descrições muito grandes e depois o vermelho é o acumulativo vai até 80 espécies maioria endémica exclusivos do arquipélago claro que isto depois sofreu muita mudança já temos até pósters de cons uma diversidade grande eu até eu descrever um que leva o meu nome Conus Freitas e que mais recentemente os autores do ano passado revisaram tudo isto revisaram porquê? porque havia mais espécies que pensávamos que havia geneticamente fizeram um shrink nessa grande biodiversidade e diminuíram drasticamente através de uma revisão brutal com uma quantidade enorme de informação científica o que observamos de cima é o que nós sabíamos e de baixo é o real ou seja o azul é o número de espécies que temos em Cabo Verde que foram descritas ao longo do ano isto é a inverdade por cima e a verdade declarada ou seja afinal Cabo Verde não tem mais que 40 espécies se observarmos hoje o peso gráfico os outros cores têm a ver com Angola e o Oeste África engraçado é que recebi hoje com um colega que essa publicação do ano passado que fala sobre formação de nomes por zoologistas uma abordagem paradigmática o meu nome é tido como um exemplo quando se fala do nome masculino o sufixo i nesse caso i no caso Conus Freitas o meu nome está no artigo de taxonomia clássica olhando para Peixe e para terminar digamos esse galopar de slides Peixe começou a ter atenção em área que ele domina um pouco mais as revisões taxonómicas descrição de novas espécies novas ocorrências livros listagens livros e listagens ilustradas aumentou significativamente eu estou a pôr vários autores ali ingleses espanhóis que ao longo dos anos foi publicado depois no final vem algum cabo verde começa a publicar também em 2014 e foi em 2013 que eu juntei com vários autores do artigo de baixo e fizemos uma revisão exaustiva de todos os peixes que existem em Cabo Verde aprendi muito com esse grupo de investigadores a nível da ecoregião nós podemos a nível de peixes só peixes que só existem ou que só exclusivamente deambulam entre a macronésia não tocam no continente e não vão ao lado nenhum este é um aspecto sendo que entre parênteses seriam endémicas o que eu quero dizer é que dessa família Cabo Verde tem uma espécie que é endémica de Cabo Verde desta família separida Cabo Verde tem quatro espécies que é exclusivo de Cabo Verde e ao olharmos para este mapa de famílias de peixes e ao olharmos para Cabo Verde quer dizer que Cabo Verde tem 23 espécies endémicas e partida 31 como a macronésia e ao olharmos para os outros arquipélagos parece que não temos nada a ver com a macronésia do ponto de vista dos peixes e talvez do ponto de vista marinho até ainda agora em Cabo Verde se descreve peixe grande este aqui é recente um peixe grande descrito e dado o nome de um cabo-verdeano um mergulhador um aficionado o Emmanuel Charles Oliveira Munaya recebeu o nome e é muito engraçado os cabos-verdeanos que recebem nomes de peixe peixe que vem do Brasil isto é um endemismo brasileiro que chegou cá e está bem estabelecido hoje em Cabo Verde sobretudo em Santiago vem nessa contracorrente norte-cortorial muita coisa tem vindo do Brasil eu juntamente com esses colegas brasileiros demos a ocorrência desse peixe aqui em Cabo Verde muita coisa tem vindo a acontecer nesse campo muito peixe novo para Cabo Verde as redes sociais a ser o principal vetor de comunicação e informação neste campo não é porque estão a chegar agora talvez sempre cá estiveram mas a velocidade da comunicação é que está a proporcionar o serviço de paciência e temos encontrado muitas espécies dos países pequenos que não interessam no valor comercial o Imar não vai falar deles porque não tem valor comercial mas tem valor patrimonial dos pequenos dessas famílias metade é endémico de Cabo Verde a maior parte bem conhecido e fazem parte digamos de um pool de informação que pode ser muito útil no futuro na economia azul para mostrar um pouco a nossa biodiversidade esse peixe amarelo azul é juvenil desse preto aqui com rabo branco uma coisa parece bruxaria e para dizer que esses são os peixes alguns dos exemplos dos peixes mais emblemáticos de Cabo Verde o mais denso é este aqui de esquerda que é o burrinho género monotípico de Cabo Verde e esses dois com uma história fulgurante porque estão aqui isolados no arquipélago de Cabo Verde no Atlântico mas os familiares estão do Indo-Pacífico então esta é uma das provas da zona de refúgio que Cabo Verde representou no passado e este sargo aqui provavelmente é o sargo mais velho de todos os sargos do mundo quer dizer que os sargos radiaram ou apareceram no arquipélago de Cabo Verde temos aqui a espécie mais denso de Cabo Verde é descrito foi descrito ontem eu tinha seis sete anos quando foi descrito e este aqui que tem causado muita sensação mundial porque não se consegue encontrar uma explicação o que é que esse país com familiares do Indo-Pacífico está a fazer no arquipélago de Cabo Verde sozinho pensa-se que pode ter extinguido do outro lado do Atlântico ou que veio passando por África do Sul recentemente o engraçado que menos de duas semanas atrás e pensa-se que é um paleóndemismo do Oceano Atlântico endémico do Oceano Atlântico Cabo Verde pode estar relacionado com o mar Tétis e desculpa só um bocadinho aqui estou quase a terminar e o mais engraçado que até há bem pouco tempo estamos achando que acabou por acontecer há duas semanas atrás 25 de novembro as primeiras provas de um artigo saiu online que é como é que esse bicho veio cá parar em Cabo Verde uma vez que é membro de uma família originária do Pacífico este artigo estávamos à espera do Ricardo Bordado vive agora no Chile investigador português tivemos a oportunidade de coletar as amostras aqui consegue agora fazer filogenia com a nossa espécie girela sotuibele e as filogenias anteriores não tinha mas o mais tem que morrer a rota através do estreito panamá que provavelmente ele deve ter vindo não é mentira ele veio desde a zona do Japão o ancestral dele andou todo esse caminho e chegou ao arquipelho de Cabo Verde e não há outra história à volta disto são coisas importantes e vertiginosamente estranhas que acontecem na nossa fauna porque é que estão colocando essa foto porque visto foremse essa foto só podia acontecer no arquipelho de Cabo Verde porque temos aqui duas espécies emblemáticas o sábio e o morro que são representativas então é uma foto só uma foto de Cabo Verde e são mais Cabo Verde que qualquer um de nós não irei falar da história deste aqui que tem o nome de Simiriparma género Parma é um género do pacífico é detentor de uma de um único género um coral com um coral específico que qualquer mergulhador consegue observar vocês estão a ouvir? Vocês estão a ouvir-me? Sim, sim Tereza? Sim, sim Já estou a fechar então a apresentação a desacreditar aqui sim pode ser o morro em Cabo Verde observe esse coral é um coral que em 2005 foi cunhado com uma espécie endémica tuba estreia Cabo Verdeano e que em este ano ainda foi cunhado então Atlântia Cabo Verdeano é uma espécie endémica que também é do género novo endémico Cabo Verde e do ponto de vista de biogeografia insular só um segundinho só um segundinho do ponto de vista de biogeografia insular estamos a começar a desconfiar Cabo Verdeano não é macronésia coisa nenhuma é macronésia para planta para outras coisas para geopolítica para conseguir dinheiro é macronésia mas do ponto de vista da Bíblia Maria não é macronésia é mais ou menos claro para nós que há coisas aqui muito estranhas há os artigos dos artigos dos últimos anos 2006 99 13 eu mesmo temos tocado nesse assunto Cabo Verde parece não ser uma croneia qualquer coisa passa aqui isto tudo foi sumarizado num artigo que que esta estão os últimos slides um trabalho que levou a esta publicação numa das filiais da Nature são 24 24 autores de 16 instituições de 8 países juntamos uma única voz para tentar reestruturar a unidade biogeográfica de macronésia fizemos uma abordagem de multitaxons não é e que é um estudo regional em biogeografia marinha que reestrutura a normativa macronésia e aponta Cabo Verde como unidade singular se observarmos os endemismos os endemismos foram os 6 grupos que nós trabalhamos os valores de endemismos são elevadíssimos não tem nada a ver com as taxas de endemismos que nós que nós estamos habituados a olhar para os outros arquipélagos e ao fazer os clusters ao fazer os endogramas e ao fazer uma árvore consciência de toda a informação que nós compilamos porque cada grupo que estão a ver ali peixes costeiros e que não dermos as listagens faunísticas de presença e ausência nos arquipélagos que estão ali listados inclusive para Biscaia Ibéria Mediterrâneo e Santo Tomé e Tropical África sofreu uma profunda revisão ou se ele é fiel ao real estado do conhecimento até os 200 metros e ao fazermos uma árvore consciência obviamente Cabo Verde parece muito isolado aqui Açores também mas há um grupinho da antiga ou da velha Macaronésia que nós temos um novo nome chamamos de Webnesia Web é o botânico que criou Macaronésia e é isso aqui que passa a chamar Webnesia e Cabo Verde fica então isolado com outra cor então estamos a trabalhar para Cabo Verde seja uma província de biólogos da marinha uma normativa que vai trazer muito dinheiro neste geográfico e os outros vão ficar muito contentes e vão dar trabalho para os nossos estudantes certamente o estudo que sumariza permite elucidar a falta de suporte para o conceito atual de Macaronésia como uma idade geográfica marinha coerente e vai reforçar o ambiente marino que possui uma fauna singular caracterizada por uma rica diversidade pronto Tereza era isto então agora se calhar podemos dar início à discussão e às perguntas espero que não tenha passado o tempo não, não eu estava aqui atenta pronto antes do mais muitíssimo obrigada aos dois professorantes Aline e Avoe pelas excelentes apresentações estava aqui a controlar as perguntas que as pessoas que estão a ouvir têm e para Aline foi mencionado que existem documentos muito antigos sobre a biodiversidade de Cabo Verde mas a Aline apenas referiu uma publicação de 2005 pode dar um exemplo de uma destas publicações antigas e onde posso encontrar referências sobre mais espécies distintas em Cabo Verde devido à ocupação humana sim sim Aline olha de documento antigo por exemplo posso dar um que por acaso está disponível na internet que é um do Alastone que é sobre conspectum da coleopterológica coleopterológica que é um livro só sobre os coleópteros de Cabo Verde que foi publicado em 1800 e agora não parando na memória a data exata mas início do século 18 ainda ok mas tem mais tem mais tem mais isso aqui só um exemplo que é um clássico que por acaso está na internet disponível no Google no escolar Google ok obrigada a próxima pergunta é também para ti em relação à biodiversidade vegetal qual é a cobertura vegetal original e se existia muita variação entre as ilhas olha em relação em relação às ilhas nós não temos assim um estudo muito virado para essa questão mas tem uns trabalhos que têm sido desenvolvidos por botânicos tanto aqui em parceria com Portugal tudo indica que houve uma redução drástica da vegetação original principalmente a questão que eu disse no início devido à redução quantidade reduzida de chuva a ocupação dos ambientes obrigou a empurrar um pouquinho essa vegetação para utilizar essas áreas para isso aqui é um dos fatores para a agricultura mas também as secas constantes as espécies começaram a ocupar cada vez menos áreas e as secas constantes que o arquipélago tem passado por ciclos de seca acreditamos que isso tenha também contribuído para a seca a redução das populações ainda associado à competição devido à grande quantidade de espécies que foram introduzidas com a colonização e isso com certeza levou à redução drástica da vegetação nas ilhas Ok Obrigada temos mais uma pergunta para ti Gostaria de perguntar a Aline como é que acha que podemos criar sinergias em termos de investigação em ecologia e conservação no meio terrestre nos arquipélagos da Macronésia e quais seriam os grupos faunísticos prioritários Bom e fauna de facto seria mas eu acho que sinergias o país como um touro é aberto a parcerias e a sinergias principalmente no momento nós temos vários com a pelo menos com Portugal e Brasil tem vários e tanto a nível do INIDA que trabalha muito com a componente terrestre hoje a própria Universidade de Cabo Verde no caso da fauna no meu ponto de vista nesse momento onde temos o maior desafio de conhecimento é na entomofauna nos invertebrados que é um grupo que é onde aparece maior quantidade de extinção de acordo com a nossa lista vermelha mas temos um manancial de informação e de espécies que foram descritas que só vemos as fotos no museu então há uma necessidade de passar porque nós não conseguimos conservar se nós não conhecemos não sabemos e mais importante ainda sequer sabemos qual é o papel que esses grupos estão a realizar dentro do ecossistema Sim Obrigada Agora passamos ao Rui Rui existem estudos sobre os endemismos dos montes submarinos e se existem comparações com outros montes submarinos de outros países no Golfo da Guiné ou da Madeira Montes submarinos existe aqui em Cabo Verde os montes submarinos têm sido estudados monetariamente pela GEMAR nos últimos anos eles tinham um grande interesse na zona do no monte esse que chamam de Sengor que nós chamamos Nova Landa mas só agora que vamos ter mais interesse porque vai haver em princípio uma campanha a volta do Baixio de João Valente que fica entre Boa Vista e Maio mas a nível de informação temos o montes submarino que está no sul de Portugal e outros que estão também perto de Canárias e Madeira mas a informação que nós temos aqui não é muita ainda no sentido de conseguir ter elementos para poder falar de valores ainda há muito pouca informação repara que os montes que estão perto de Santo Antão e outros que estão perto de esse que estou a dizer são baseados em mergulhos de 2004 então nós pensamos que nos próximos anos muito nos dois três anos Cabo Verde já tem algum equipamento importante já tem Rockhofs já tem vítulos operados remotamente para descer a 300 metros e pensemos que teremos mais conhecimento daqui a pouco tempo Obrigada a nível dos estudos batimétricos dos montes submarinos há alguma informação publicada ou disponível do trabalho feito pelos geomars sim eles têm algum tem um portal que é Pangea um portal da Alemanha que eles colar com toda a informação das campanhas sim existe existe alguma batimetria desses montes submarinos repara que o Sangorsi Mount como o summit está a 90 metros da superfície e tem uma base grande isso quer dizer que a sua batimetria é importante e de facto ele é dos que Geomar tem estudado mais mas a maior parte dos outros são muito profundos são muitos submarinos muito profundos tirando cada monstro que está a dobrar vai ser a 11ª ilha de Cabo Verde certamente no enfiamento de fogo bravo muita gente não sabe muito vulcanismo ou sismos do fogo e da bravo tem a ver com cada monstro que é um monte submarino que está a subir vertiginosamente para ser o 11ª e também não sabemos muito sobre isso a batimetria como varrimento lateral eu estou a procurar um ficheiro para mostrar o que a Geomar tem disponível das passagens com multifais com equipamento potente sonar o que eles têm disponível de batimetria dessa região sobretudo focando em Cabo Verde tem alguma informação mas é preciso cruzar e as pessoas então tirar algum proveito desse poderio de conhecimento Claro Rui agora mais vocacional para os peixes têm conhecimento de espécies de peixes que façam normalmente migrações entre os arquipélagos da Macronésia incluindo Cabo Verde e se têm sido feitos alguns trabalhos com marcadores das espécies Obrigada Estás a falar do fluxo entre Cabo Verde? Sim Olha de ponto de vista marinho Cabo Verde é mais um Santo Mé e por isso um Canarias são os mais parecidos com o Santo Mé de Canarias porque a corrente de Canarias traz tudo para baixo não deixa muita coisa subir embora as coisas vão subindo peixes tropicais o processo conhecido como tropicalização peixes tropicais a aparecer em Canarias alguns com vetores muito conhecidos outros com expansão natural da área da ocorrência mas sim há espécies que existem endemismos macronésicos existem endemismos há quatro espécies de peixe que são exclusivos desses arquipélagos Cabo Verde Canarias Açores e Madeira então são endemismos dessas ilhas e estão distribuídos nessas ilhas mas a nível de marcadores para compreender o fluxo eu acho que era mais interessante vincular isso às pescas sobretudo a questão térmica da água que está a fazer alterar a área da ocorrência de algumas espécies o que é que quer dizer com isto vamos começar a receber peixes pelágicos temperados porque a água cabrena fica numa época de um ano mais fria começam a descer e a nossa cavala começa a fugir para eles então aí sim é interessante compreender a nível de manancial pesqueiro a nível de estoque pesqueiro o fluxo o fluxo de espécies já há tentativas de compreender o impacto que as mudanças climáticas têm na gestão das pescas sobretudo migração de populações inteiras não esperem que vamos começar a ter a cavala para sempre algumas espécies que estão cá porque aonde irem embora eles virão quem sabe o que estou a falar lembram da cavala americana que vem da Santa Helena extensão e que está do lado do Atlântico começa a aparecer cá então essa está a chegar Obrigada agora eu não sei se é muito a tua área mas estão a perguntar em relação às algas tens algum conhecimento existem também endemismos há alguma experiências e conhecimento nesta área das algas eu acho que eu li sobre um bloom não é? sim pode me traduzir a pergunta eu estava numa pergunta ainda antes que estavam a perguntar em relação às algas se existem também endemismos para já não sei dizer não sei dizer não é a minha praça mas essa informação Aline deve ter mas a biodiversidade digamos a botânica marinha de Cabo Verde a parte da a agrocológica tem sido estudada por investigadores de Canárias sobretudo de Laguna e de Gran Canária mas ora a informação que temos é basicamente restrita a listagens florísticas lista presença ausência e a nível de endemismo como Aline bateu com a cabeça aí já quero dizer tudo Aline queres falar sobre o assunto? sim eu só queria olha em 2015 foi publicar uma tese foi feita por uma investigadora da Universidade de Cabo Verde sobre algas de Cabo Verde junto com a Universidade de Canárias e também tenho algumas publicações do Reiner que enfoca muito na questão da biodiversidade das algas e entre elas eu sei que pelo menos 16 são consideradas endêmicas Reiner ou Perdão Van Rial o holandês o holandês sim ele fez muitas porção este ano no âmbito das excursões do talisma na excursão Canca Ok Obrigada Sim sim já agora mudando um bocadinho o tema e é uma pergunta que eu também quero fazer mas algumas pessoas estão bem para vocês Rapidamente muito rapidamente Tereza estás a ver o mapa que eu coloquei agora? Sim sim temos em pouco de minutos sim é muito rapidamente este é o que a Gilmar tem da passagem dos barcos está aqui o Sengor Simão muito amostrado a batimetria deve ser fulgurante mas depois é o Sengor Simão dos mais profundos aquela zona aqui não está amostrada porque eles têm medo dos navios e noroeste aqui também não estou a ver aqui mas esta dá uma perspetiva da informação batimétrica de alta resolução para esta região era isto Sim Obrigada vamos certamente ter mais dados no futuro Já agora Rui e Aline quais são as espécies que poderão sofrer com as mudanças climáticas quer a nível terrestre quer a nível aquático Rui podes começar e depois Aline De ponto de vista aquático já sabemos que os animais que usam carbonato de cálice têm um grande desafio sobretudo com a química do oceano a ser alterado a precipitação do carbonato de cálice embora embora Cabo Verde a sua estabilidade ambiental seja considerável aliás a presença dos centros oceanográficos aqui é porque se houver mudanças mudanças vão acontecer primeiro aqui e vamos senti-las primeiro porque somos aquele buffer mas sim as espécies de moluscos os conos que têm um estilo de vida uma larva de desenvolvimento quase direto perda da habitat ou aumento da temperatura algumas espécies que são bentónicas que não conseguem sair a correr vão sofrer naturalmente já existem projetos como o projeto de canárias do Interreg MAC MIMAR Plus projeto MIMAR exatamente estamos a estudar e tentar compreender esses aspectos muito vinculados a portos também espécies introduzidas também o impacto que tem em tudo isto Obrigada Aline Olha e por acaso nós temos feito alguma algum trabalho virado para esses grupos olha aqui em Cabeza eu sei que tem alguns estudos com aves já mostrando que algumas podem ser particularmente afetadas com a questão das mudanças climáticas temos algumas espécies que a maioria reproduz depois das chuvas e algumas quando tem anos de seca a população cai quase que drasticamente um exemplo é a caliandra do ilio raso mas alguns grupos nós não sabemos por exemplo as secas qual é o efeito que está a ter nesse momento nas populações de moluscos nas populações de briófitas nas populações de periófitas que são grupos que praticamente não tem sido trabalhado correntemente em termos de acompanhamento os grupos que tem sido mais estudados são as espermatóficas no caso das plantas que tudo indica que as plantas endêmicas com certeza já estão a sofrer e vão sofrer porque a tendência das populações que preferem áreas mais úmidas é recuarem cada vez mais para os andares mais úmidos nas ilhas úmidas mas uma coisa que nós estamos a detectar também por exemplo grande grupo de insetos que são considerados extintos ou estão em perigo de extinção são insetos de grupos que dependem muito de um ambiente mais úmido então eu acho que há um grande desafio primeiro como eu tinha dito anterior conhecer saber onde é que estão qual é a sua biologia para tentar entender mas também no grupo dos répteis tem uma pesquisadora portuguesa que tem trabalhado muito com répteis de cabo verde e no caso ela tem feito alguns estudos pelo menos ela tem uma publicação que foi feita em 2013 e 2014 ligada à questão de entender o clima pelo menos numa espécie em São Vicente Obrigada Miguel eu acho que nós já ultrapassamos os 20 minutos de perguntar a portuguesa está aqui connosco a Raquel está a ouvir a palestra eu queria ao Air Center agora que nós temos mais alguns minutos eu queria só uma pessoa perguntou sobre se alguma espécie muito recentemente que alterou o que estamos a observar que estamos a ter rápida expansão de espécies invasoras sobretudo a nível de botânica e a nível de invertebrados a pé de sinormos dos oantitos que estão a proliferar em zonas quentes da Ilha do Meio equivalente a 3 ou 4 hectares expansão enorme praticamente em todas as zonas mais e rasas do Oriente da Cabo Lerta que vai estragar as nossas galinhas de olhos azuis e vai estragar as nossas galinhas de ovos de ouro sobretudo relacionada com as ideias que nós temos para a economia azul se queremos trazer gente para fazer snorkel se não cuidarmos do litoral não há snorkel para ninguém porque a Cabo Lerta vai dominar e já está dominando isso é uma chamada de atenção registrem isto felizmente fica gravado daqui a 20 anos para depois refletirmos sobre isso Obrigada Rui José Mutin Olá Tereza muito obrigado pela excelente moderação Rui fantástico Aline espetacular da próxima vez temos que falar mais sobre botânica eu como botânico estou curiosíssimo com aquelas perguntas estava esperando bom mas eu acho que eu queria agora primeiro convidar a reitora a magnífica reitora Rafaela Gozelino para falar umas palavras sobre as apresentações e depois Maurício se não se importasse fechava a sessão pode ser Maurício tá bom ok então magnífica reitora então a palavra é sua muito obrigado Tereza fantástica moderação obrigado muito obrigada a todos muito obrigada também aos oradores como já tinha mencionado isso é o começo de uma contribuição frutífera e duradoura de Cabo Verde na rede do Air Center na produção de conhecimentos em larga escala para que todos podemos encontrar soluções para desafios globais nós sabemos que o grande objetivo é aquele de proteger o ambiente promovendo a sustentabilidade de todas as atividades relacionadas às terras e ao mar mas é verdade que não há meta que se consegue alcançar sem o conhecimento de como fazer sem a formação qualificada sem a especialização necessária para potenciar específicos setores sem a investigação aprofundada dos nossos territórios e dos nossos oceanos e sem uma pormenorizada avaliação de todas as observações obtidas assim que falar de biodiversidade exige conhecimento como foi amplamente demonstrado pelos nossos oradores mas construir medidas de proteção dos nossos ambientes exige a informação de como o fazer e claramente gerir a sustentabilidade dos nossos biomas requerem também muita visão e isso porque nós temos que conhecer primeiro e aproveitar depois e assim que gostaria de reiterar que para nós é um grande orgulho a entrada de Cabo Verde na rede do Air Center porque agradeço também o vosso caloroso acolhimento porque é a integração desses conhecimentos que nos ajudará a ter um conhecimento mais profundo dos nossos recursos e dos benefícios que podemos tirar a ciência como foi mencionado é um esforço comum todos os investigadores precisam de orientação de colaboração e de disponibilidade em partilhar conhecimento porque isso beneficia todo e em particular beneficia nesse momento Cabo Verde e nesse sentido claramente que essa rede a partilha do conhecimento tem realmente um papel muito muito especial porque nos indicará o caminho a seguir para uma melhor utilização e uma gestão sustentável dos nossos recursos há muito ainda para conhecer das nossas terras das peças que nos habitam da influência do clima que existe entre várias ilhas como aqui foi apresentado quando se fala do mar ainda o que se desconhece é muito mais a comunidade científica por vezes fala que menos do 5% do nosso mar é conhecido mas essa porcentagem pode ser até muito menor porque nós conhecemos só atividades tradicionais atividades como agricultura porque temos obviamente que garantir a segurança alimentar do nosso povo preservando nossos biomas mas temos que conhecemos por exemplo a pesca a navegação mas o mar é muito mais do que isso e nos últimos anos obviamente aumentaram significativamente as pesquisas nessa área e concordo plenamente quando o doutor Maurício diz que para além dos conhecimentos científicos que podem aumentar a nossa bagagem cultural e permitem um maior conhecimento dos nossos arquipélagos temos que adicionar aquele lado inovador que permite atrair a cooperação de empresas e encontrar soluções a problemas ambientais porque as vantagens são grandes se pensamos a todos os recursos marinhos para o desenvolvimento de atividades industriais como produção de energia para dizer uma aquacultura biotecnologia etc e a combinação de desenvolvimento e preservação ambiental é chave para a sustentabilidade da inovação econômica assim que se tem que potenciar a pesquisa nesse campo para poder adotar as justas políticas de proteção do ambiente e mais uma vez isso reflete a importância dessa rede do centro porque permite a Cabo Verde de enriquecer a sua massa crítica e de reforçar as próprias colaborações e avançar para o cumprimento dos objetivos comuns assim que viva o Air Center e viva Cabo Verde Obrigada Muito obrigado pelas palavras e mesmo muito contente por essa reunião hoje pela presença de todos aqui eu passo agora para o Maurício para fechar a sessão antes de passar a palavra para o Maurício eu só quero avisar que semana que vem vamos ter a última sessão do Networking Fridays deste ano ano que vem tem mais depois eu vou partilhar convosco o número nós tivemos 33 sessões ao todo já contando quando o ano da semana que vem e tivemos centenas de panelistas quase mais de 5 mil participantes nesses 33 eventos é só para dizer que vai continuar e que contamos convosco não só na sessão da semana que vem que vai ser sobre a década da ciência dos oceanos mas também vamos continuar no ano que vem Maurício então se quiser fechar a sessão the floor is yours thank you Moutinho eu tenho muito pouco a falar em primeiro lugar parabenizar o E-Center na pessoa do José Moutinho do Miguel de toda a equipe que trabalhou aí no back office para tornar esse encontro possível reforçar um caloroso abraço de boas-vindas a Cabo Verde eu acho que as brilhantes apresentações que nós assistimos hoje mostram a riqueza do conhecimento que pode ser reunido através do do E-Center curiosamente também isso não sei se Moutinho sentiu a mesma coisa nas últimas reuniões nós vimos falando mais de satélites e do espaço e agora falamos das ilhas e dos oceanos e do fundo do mar e da flora e da fauna eu acho que esse é o espírito do E-Center desde a sua concepção original o Air é uma brincadeira de Atlantic Interactions Research então é o oceano e o espaço e a sessão de hoje eu acho que fecha com chave de ouro essa sequência de eventos eu tenho certeza de que a participação de Cabo Verde e o simbolismo todo que existe em torno de um arquipélago no meio do oceano Atlântico e com todos os desafios e a riqueza da flora e da fauna e os desafios científicos que vão trazer várias cooperações internacionais foram citadas nas apresentações de hoje eu acho que essa é a essência e a razão de ser do E-Center então sejam muito bem-vindos viva Cabo Verde viva Portugal viva o Brasil viva a ciência e um bom fim de ano para todos boas festas fiquem seguros se cuidem a vacina está chegando graças a ciência uma boa tarde a todos muito obrigado e boa tarde muito obrigado a todos mais amém até hoje